Faltou coragem pra dizer que não, bebi ninguém, parei no seu colchão, chego apaixonado e saio arrependido, amar por dois só me dá prejuízo, só me dá prejuízo. Dia das Mães, uma data muito especial pra todas as mamães, pros filhos também. Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, quem não conhecia a senhora, passou a conhecer, infelizmente, por um motivo muito triste, né, Dona Ruth? Mas a senhora sempre faz questão de lembrar com muito carinho, com muita alegria, da filha da senhora, a senhora que também tem outro filho. Como que é pra senhora todas essas lembranças? E já, muito obrigada por receber a nossa equipe aqui, Dona Ruth. Então, falar dessas lembranças, né, falar do foco, da garra também, que ela também era mãe, né, uma mãe guerreira, uma mãe que... Ela aprendeu muita coisa comigo, sabe, essa força que eu tenho, ela também tinha, sabe, pra lutar, pra fazer as coisas dela, muito focada e boa mãe. Dona Ruth diz que a filha é o primeiro pensamento que ela tem ao acordar todos os dias. Todos os dias que eu abro o olho, eu lembro que eu estou sem a minha filha, e aí eu preciso buscar muita força em Deus pra sair do meu quarto, inclusive. Que é em frente ao quarto dela. O quarto dela. É. Então, pra sair do meu quarto e ver aquele quarto vazio, mais um dia eu tenho que procurar muita força em Deus, sabe? Primeiro, eu tenho que fazer as minhas orações, eu tenho que pedir a misericórdia do dia, falar com Deus pra eu sair do quarto, pra conseguir, porque... Tem o meu netinho, né, que tá lá no meu quarto, quando você vê o sorrisinho dele, o sorrisinho dele, tem o meu filho, o sorriso dele, bom dia, vovô! Coisa mais linda do mundo. É, coisa mais linda do mundo. Porque no Léo tá com dois aninhos. Dois aninhos. Dois aninhos. O acidente de avião que resultou na morte de Marília Mendonça, o tio, assessor, o produtor e dois pilotos, completou seis meses neste dia 5 de maio. As investigações ainda não foram concluídas, mas pra dona Ruth, elas não importam. A causa foi que tinha um ponto final lá, na agenda de Deus. Tinha que acontecer? Tinha. Primeiro dia das mães. O que que a senhora tá sentindo? É, é, é claro que a dor, né, dona Ruth, mas assim, como é que a senhora tem, tem imaginado, como é que foi o último dia das mães? O que que a senhora tem planejado pra esse dia das mães? Olha, deixa eu te falar, eu tenho planejado um dia das mães normal, com, eu tenho, eu tenho meu filho, eu tenho o Léo, eu tenho a vovó do Léo de lá, né, que é a mãe do Murilo, tenho a minha sogra, que é a mãe do meu esposo, tenho a minha pastorinha, então assim, eu tenho mães que eu vou homenagear, porque eu perdi minha mãe, eu tinha a idade do Léo, inclusive. Era pequenininha também? Eu era pequenininha, quando eu perdi minha mãe. Então tem mães que eu vou homenagear, e assim, é, a gente tá vivendo tempos difíceis, que várias famílias perderam filhos e perderam as mães. Com a pandemia, quantas e quantas mães grávidas morreram, quantas mães que deixou os filhos tudo com a avó, morreu grávida ou morreu de alguma coisa, de covid. É uma dor de várias famílias, né? Porque as pessoas às vezes focam na dona Ruth, porque Marília era conhecida. Mas é uma dor de muitas mães nesse dia das mães. Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você pode abraçar E nem se importa mais sabendo o que eu sinto Poucos metros quadrados virou um labirinto